Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um episódio aqui do nosso Mestre 2 Commander aqui do Black Ops 2 Então vamos dar uma olhada nas nossas classes aqui Semana passada tem um episódio especial do Em Busca do Enxame junto com o MTC aqui Acho que eu deve ter jogado com essa classe aqui de FAO Hoje tá muito frio aqui também, minha mão tá congelada Então está fueda Cara, eu tava pensando, deixa eu ver Vou criar a classe de Scorpion que foi que liberou aqui Vou botar no lugar dessa pistolinha aqui, ó meu parceiro A gente não jogou nenhuma partida de pistola Vou colocar uma camuflagem dela aqui, a Dragon E era isso, cara Não tem muito o que colocar aqui Eu vou dar um corte no vídeo, gurizada E quando estiver começando a partida Eu volto, beleza? Fá Já voltamos aqui, gurizada Mapoverflow Vamos ver como é que a gente se sai aqui, cara Esse vídeo era pra ter sido na segunda-feira Mas eu não consegui gravar Então está saindo hoje, cara Eu estou gravando aqui pra sair hoje Então vamos embora O Camper aí mandou um pedido de amigo Salve aí pro Camper10 Que deve ser inscrito Não sei se tá na partida Não vi direito Vamos ver, cara Eu ia jogar de Scorpion Mas eu vou jogar de Fall, cara E o Camper está lá no outro time E como sempre eu estou Três barras, né, cara Já estou acostumado Já nem falo mais nada E vamos pegar o vagabundo que vai vir aqui agora Não veio Tem um cara aqui Olha, ele matou nossos parceiros Olha o cara aqui passando A galerinha passou ali na correria Eles vão vir pra cá, eu acho O cara passou lá embaixo Minha mira tá ruim Porque minha mão tá congelada Vamos ver se a gente pega o vagabundo aqui Tá dando umas travadas de leves Olha só Olha só Como eu não tô escutando o som do jogo Eu quase não vi aquele cara Na sorte que eu mirei ali Porque eu pensei que ele podia estar camperando ali Na sorte monstra Que eu mirei ali naquele cara E o cara veio voando ali Que eu nem vi, velho Tá lagando a partida Olha o cara lá, velho Matou Matou meu amigo Calma Nosso time tá perdendo aqui, cara Cadê os caras, velho? Olha o cara aqui Já foi pro saco Cadê o cara? Vamos na sabedoria Opa Mataram nosso parceiro Tem um cara lá em cima Já matei Tô com pouca munição Recarrega Tô dando uma segurada de leves aqui Vem que o nosso time tá perdendo Tem que esperar Pegar o EV aqui pra ajudar o time, cara Ele tá travando Demais, velho Tá dando umas travadas Filha da mãe aqui E eu tenho que diminuir A sensibilidade tá muito alta Eu estava jogando Ghost E minha sensibilidade lá tava mais baixa Então Até eu me acostumar Bom, não tá dando pra jogar de assalto Porque esse Slag, filha da mãe Tá foda Vamos pegar MS, MC aqui E ver se a gente consegue matar alguém Vamos lá, time Esse cara tá com um cara menos Só o cara aqui, velho Batei O cara aqui Ah, velho Esse cara não salva Cara, eu tô 5 barra 3 Até que eu não tô Não tô ruim Tô bom no time aqui Pegar a arma dele aqui Deixa eu pegar minha FAO Bom, não era FAO Pensei que era FAO ali Cadê os cara? Calma Os caras vão vindo aqui, eu acho A arma dele tá com um radar Eu vi o cara aqui Já foi pro saco Soltaram um EV Boa Assim que eu gosto, velho Time que ajuda com EV Esse cara tá de gosto Ele da puta tá de gosto Quase que me mata Eu odeio jogar contra a cara de gosto Quase que eu mato o cara lá Alguém mata ele pra me dar uma assistência Alguém mata ele pra me dar uma assistência Caralho, o cara não viu o cara, velho Caralho, o cara tá do meu lado, velho Caralho, o cara tá do meu lado, velho Calma Ai, mata Caralho Eu falei que ia morrer por causa do lag Vou erguer Espera Vamos na calma Calma o coração Tem cara aqui Matei Tá cheio de cara aqui Matei o cara que mandou a mensagem Que isso Tem cara ali Sai fora Calma que ele tá camperando Não Não, velho Se não tivesse o pau de choque Eu tinha conseguido voltar, velho Olha, o pau de choque Me pegou lá longe, cara Puta que o pariu, velho Tava pertinho do Light no Strike Bora lá Eu só fui me estressar jogar Ghost lá Porque é muita camperagem, cara E os Camper te irrita Não tem jeito Eu vi aquele cara lá atrás do Red Grit Mas não dá pra me enfrentar ele Com essa arma aqui Que é pra longe Ó Aqui o cara Matei Peguei a minha SMC dele Ele está jogando de silenciador Na minha SMC Que pra mim Fica uma bosta Não mata Eu Eu particularmente Já não gosto de jogar com SMG Porque O estilo que eu jogo Parece que elas não matam, velho Vamos subir aqui Nosso time tá ganhando agora Eu precisava de um AV Ninguém tem um AV pra soltar aí, cara Vai ter cara aqui, velho Ó, eu vi aquele cara lá Ah, de novo, velho Que cara Filha da puta Ele bota o pau de choque Essas merda aí na ponta do mapa, velho Pegaram o AV Ah, o AV é nosso Boa Tem um cara aqui em cima Tem um cara aqui em cima Camperando, ó Campera aí, ô Bruno Cacep Desce Desce, viado Desce Ah Mentira Que mentira Eu mirando já E ainda morri, velho Se eu tivesse de assalto Eu tinha matado ele lá Não tinha SMG Do jeito que eu jogo aqui, ó Eu só pego os caras de longe, velho Vai camperar na cadeia Filha da merda Carma dele aqui A gente tá perdendo agora Olha só Se vocês tão vendo o lag Eu ia sair na porta E do nada eu fui pra trás da parede Calma Mete a carosca ali, cara Tá travando demais Ah, morri Olha isso Nem hitmark deu, cara Eu tava mirado já Ultimamente eu só tenho me estressado Jogando esse COD, velho COD que eu gosto tanto Mas tá muito lag pra mim Aí fica foda Vamos lá O time não ajuda também Matei Volta Sai fora Liberei radar Pra minha SMC Cadê esses caras? Olha só Vocês viram que o cara Veio travando tudo ali Se você não viu Volta e olha Pra tu ver Que teu cara Veio todo travado Ali na minha frente Tem mais um cara aqui, velho Um kill aí Olha esse lag Olha esse lag Meu parceiro Cadê os caras, velho? Tão por aqui, cara Mata! Isso! Boa! Calma Que os caras vão vir aqui Espera a vida voltar Entra atirando Matei Não deu nem pro cheiro E o cara tá aqui Tá tão lagado Que as contas são de... Ai! Que o jeito que conta as balas ali Tá zoado, velho Pelo menos eu peguei meu stealth aqui Cara, acho que dá pra vocês perceberem Que tá lagado isso aqui Porque puta que o pariu Chupa Trouxa Matei Me vinguei Filha da puta Filha da puta Olha ali O cara voou Caralho E o pau de choque E o negócio dele Tão aqui ainda Agora que sumiu Vamos soltar aqui O Lightning Track Ah, velho O cara veio e me matou Ai, meu Deus Pelo menos eu me vinguei do camper 27 barra 8 Tá foda essa partida Tá lagado demais Mata Eu matei Pensei que tinha matado Alguém matou ele Acho que foi meu stealth Opa Tem cara aqui Tá lagando E acabou, cara 31 barra 8 Partidinha lagada Do caralho Ainda consegui matar 31 Matei bem, velho O cara do nosso time ajudaram aí Show de bola Só um cara do time deles Não Dois caras positivas Bom, galera Vou dar um corte aqui Quando tiver começando A segunda partida aí Eu volto, beleza? Aguardem aí Voltei aqui, gurizada Mapa Rejector Fiquei na mesma partida Só que agora Pra ser justo Os piores estão no meu time, né, cara? Vamos ver se eles vão matar alguém aqui, né, cara? Espero que eles matem E eu criei uma classe De SMR Que eu não tinha jogado ainda Então vamos de SMR Ó, trocou o host Agora a conexão Tá verde, cara Só que pra mim Fica sempre 3 barra, né? Não adianta Então Não tenho o que fazer Vamos tocar esses negócios aqui Que eu não costumo usar Nossa granada ali Pegou alguém aqui O cara tá de flak jacket Ele tocou a C4 Ele tá lá Matei varado Porque eu sou like a boss, né, cara? E como a SMR tá sem estoque Tá sem nada Vai ser meio complicado Mas vamos tentar jogar com ela SMR que eu gosto Filha da mãe Eu gosto bastante da SMR, cara Mas eu acho ela boa E com essa camuflagem aqui Ela fica da hora, hein? Vamos lá O time tá ajudando Tem um cara aqui Campera Não vou falar palavrão Porque Eu não tô tão exaltado Assim hoje, mas Porque esse cara Camperou lindamente Sai, cara Ai, um vai morrer lá Sério que ninguém morreu aqui, véi? É sério que não tinha ninguém? Ó, tá ali o cara Matei Lindo Vamos lá Um kill o AV Pra ajudar o time Ai Ó o cara lá, véi O AV Boa Depois que pega o AV É sucessagem Cês tão ligado Tem um cara aqui, véi Ó, peguei o cara Vou pegar esse cara, véi Vou pegar Cadê ele? Ó ele ali, ó Não Não, não Velho Morri pro outro Se tivesse estoque Eu tinha matado ele Easy Easy eu tinha matado ele Cadê o cara? Vamos ver Filha da mãe Caralho, véi Se tivesse estoque Eu tinha matado ele fácil Ali, cara Tem um cara lá, véi Cadê ele? Calma que eu tô sem estoque Aí, sem estoque Eu ando lento pra caraco Aí fode Vai, pega o cara lá Que eu pego aqui Uh, não deixei ele destruir esse E4 Se ele tivesse destruído Eu tinha matado Calma Tem cara vindo aqui Não tem Salvei o parceiro Não salvei Ele morreu pra Pra 12 Não teve salvaciones Uh, matei Show Wave Quando joga sem estoque Eu sempre me cuido, cara Porque É tenebroso Esse cara tá por aqui, véi Matei Peguei o Lightning Strike Peguei o Lightning Strike Vem Ah, roubou minha kill, cara Roubou minha kill, não Vai, Lightning Strike Vai dar nosso Stealth Shopper agora, hein Vai lá, Lightning Strike Mata mais, cara Não mata só isso, não, véi Faltou um kill Eu não sei onde é que tá Esses caras, véi Ah, mata não Mata não, véi Upa Show E alguém me salvou aqui Tinha um cara me matando aqui, véi Peguei o nosso Stealth bem no comecinho da partida Show de bola Deixa eu pegar essa 12 aqui Vai ver o vagabundo aqui A 12 não vara a parede É isso mesmo Tem um cara aqui, véi Tem um cara lá, véi Tem um cara lá Mudcap Sai fora Ah, me matou Filha da mãe Sai, bora lá Bora lá Vamos Liberar bastante coisa pra SMR Já liberou duas coisas Que eu vi ali pelo menos Vamos lá, Stealth Representa aí A primeira partida A gente jogou like a boss A segunda aqui A gente tá jogando bem também Mata os cara aí, Stealth Shopper Destrui o meu Stealth, cara É isso mesmo Destruiu, filha da mãe Matei Tô dizendo, cara SMR aqui é Show Excelente arma Só tu saber jogar com ela Cadê os caras? Tem ninguém aqui Opa Caralho, o cara Deu um tiro ali Jurei que era um inimigo Bora lá 21 barra 3 A gente tá jogando bem Pelo menos mudou o host Até que ajudou, véi Conexão Ah Só fui falar da conexão Que eu morri Minha conexão Tá melhor agora Tá pegando os tiro O problema mesmo É não ter estoque Esse cara me matou Duas vezes Ele tá com a minha cap Vou matar um varado Aqui agora Ó Tá matando Tá matando Matei Matei e morri pro cara De novo Acho que alguém Matou ele ali Vai um varado Aqui Não matei ninguém Vamos lá time Ô Mata os cara, véi Ah Mirei que o cara de dois Ia me matar Aí ia ser sacanagem Ó o cara Matou o maluco ali, véi Não nasceu ninguém aqui Nossa Matei lindo agora, véi Eu mirei certinho No cara, véi Faltou munição Faltou munição O cara é debaixo de mim Tem outro aqui Mataram Matei Tô no respaldo dos caras Daqui a pouco nasceu um aqui Calma Calma Ele tá por aqui Matei Like a boss Calma Tem cara aqui, ó Tem cara aqui, véi Tem cara aqui, véi Para de correr Tem cara aqui Eu tô sem munição Vai me matar Filha da mãe Me matou na faca Ai caralho Faltou munição na capa Vamos lá embaixo Vamos lá embaixo de novo Vamos lá embaixo de novo Opa, jurei que era um cara aqui Calma Calma Na sabedoria Já tá acabando a partida Se gostar, tu deixa o teu like Deixa o teu favorito Para ajudar a indignação do vídeo do canal Caso você não seja inscrito Se inscreva Para receber novos conteúdos E é nóis, gurizada Vamos lá Vamos pegar a final Se der tempo Se der Ah, não deu tempo Cara 29 barra 8 Dois stealth shopper aí Nesse episódio Foi bom, cara Eu ganhei até que Mais ou menos 29 barra 8 É mais ou menos Olha Final kill do cara Vamos voltar aqui Para ver se liberou Alguma coisa Para nós dar uma zoiada Né, cara E o camper 10 Que estava Nosso time Arregou Tomara que ele Não tivesse ficado Negativo E saiu, né Liberou reflex Vamos voltar aqui Para ver melhor Já passamos Para o level Passamos de level Ou não Vamos ver Tá, liberou reflex Sacada rápida aqui E liberou Reflexo Para a nossa cap Esse negócio Se você seja tão ligado Que me dá um negócio Se eu não tirar Acho que era só Aquele dali Ou tem mais Tem mais Vamos tirar esses negócios Porque me dá uma agonia Ficar vendo esses coisinhos Verges ali E não saber o que é Ó, liberou mais um Não sei se passou Para o 46 agora Como é que faz Para me saber Ah, já sei O que eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar aqui Vou botar melhor Vou botar uma partida De free floral E aí eu consigo ver Ó, faltou um risquinho Para chegar no 47 Mas eu não vou jogar Gurizado Então eu vou me despedindo Por aqui Falou Até mais E... Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.